E aí, Gabriel Diniz! Você tá bem, cara? Tá, tô bem. Gostei da camisa, hein? Se você gostou, eu vi sua homenagem. Adorei, cara. Gostei do topete também. Tá vendo? É o mesmo personal Harry Silas ainda? É o daqui, né? É o daqui? É. Boa, ficou legal esse topete, cara. Zincarri. Você arrebentou no verão, hein? Cara, graças a Deus. Só deu você, velho. Graças a Deus. Só deu você. Graças a Deus, a gente veio com, né? A Jennifer veio com tudo, né? Música do verão, música do carnaval. Tocou pra caramba. Você arrebentou, cara. Graças a Deus. Quando a sua música estourou, não tava no Brasil? Tava de férias? Tava fora? Tava fora. E lá fora, estavam cantando e tocando sua música? Mandaram muitos vídeos de lá de fora pra mim. A galera cantando em inglês. Muitos países mandaram a música. Como que essa música foi parar com você? Qual que é a história desse hit? Essa música, hoje existe grupos de composições, né? E a galera vai pra Goiânia porque tem um público gigante, né? De artistas e tal. E eu fui pra Goiânia atrás de música. E a Big Joe's, que é esse grupo de composição, me mostrou a canção. E aí quando mostrou, eu fiquei apaixonado pela música e... E, cara, a música é massa e é diferente, é meu estilo. Quando você ouviu, você sabia que ia arrebentar? Cara, eu sabia que ia ser... Você sabia que ia ser o hit do verão? Não, não, não. Eu sabia que a música ia ser legal. Ia ser bacana cantar, ia ser bacana trabalhar ela. Mas eu não achei que seria um hit, que foi. Realmente foi um hit, né? Quantos anos você pretende levar sua carreira de cantor? Acho que tá dentro... Assim, tá em mim. Cantar tá em mim, entreter. Enquanto você estiver vivo, você vai cantar. Levar alegria. Acho que a minha missão de vida é levar alegria. Você tá com quantos anos hoje? 28. Eu tô te perguntando isso porque você tem ideia que até quando você fizer 90 anos vão estar gritando Toca Jennifer! Tenho. Tenho noção disso. Tenho noção disso? Tenho noção disso, mas a gente faz com amor. A gente coloca, né? Decorrer do andar, né? Dos anos, a gente coloca no especial, faz outra versão, né? Você pretende ir atualizando a música conforme vão atualizando os aplicativos quando não for mais o Tinder? Quando for uma coisa mais... Aí a gente troca o nome. Troca o nome, né? E se a Jennifer não rimar com o Tinder, bota o teu nome, né? Vai caminhando. Muito bem. A música vai continuar viva. Cara, eu lembro a última vez que você esteve aqui. Aliás, deixa eu ver como é que o Gabriel Diniz estava. Tem uns dois anos já, ó. Olha aí. Não, mas pegaram uma foto muito fracassada minha aí, bicho. É, é você, cara. Não, peraí. Ô, Diguinho, depois me manda aquela foto lá no grupo do Danilo lá. Vou mandar. Que foto? Cara, cala a boca. Olha lá. Vocês preferem o Gabriel Diniz antes ou agora? Agora! Obrigado, pessoal. Eu já achava meio tesão antes. Agora. E que... Tá com uma... Põe de novo. Tá com uma... Você tava com uma pegada mais selvagem antes. É, tá... Tava com cara de cansada ali, viu? Nada, cara. Tava ali selvagem com essa jaqueta aí, velho. Se eu sou mulher e vejo você na rua com essa jaqueta, eu corro. Falo, esse cara vai abusar de mim, velho. Agora você tá... Tá com cara de psicopata, não tá não? Tá bom. Cara, eu lembro que naquela época você falou que ia gravar um disco em Noronha. Foi. Gravou? Gravamos. E foi realmente muito massa. Bem diferente. A Jennifer, ela deu a oportunidade pra gente mostrar o nosso trabalho que a gente já tinha feito. Foi bem bacana. A gente fez um DVD num parque de diversões. E fez esse DVD em Noronha, que foi bem inovador. É uma característica minha de inovar, de fazer diferente, de ousar. E o de Noronha foi realmente bem especial. A galera que estiver em casa teve a oportunidade de ver. Tá no iTunes? Tá no iTunes. No YouTube. Diz, Spotify. Tá em todas as plataformas. Todas. Todas. Torrent. Não, Torrent não tá. Eu acho que deve estar no Torrent. Mas assim, a galera pode ver realmente. O bacana desse nosso trabalho é mostrar mesmo a qualidade musical, o diferencial, né? Então assim, em Noronha, um DVD como foi, as músicas que foi. As participações que foram, né? Wesley Safadão, Léo Santana, Mayara e Maraíza, Luiz e Maurílio. Porra, só gente filha, hein? Gente bacana, né? Então foi bem especial e a galera pode conferir em casa aí. Você então gravou esse trabalho em Noronha. Enquanto você estava gravando em Noronha, você viu alguma atividade suspeita lá? Alguma moita se mexendo, moita se mexendo. Gemidos vindo... Tá facinho. Gemidos vindo do mato. Cara, Noronha é massa demais. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Tuca lá, de Noronha. Grande Tuca. Que é massa. Nem sei quem é, mas grande Tuca. Mas é. Mas quando você quiser ir lá, você vai saber. É? Quando você quiser ir lá, você vai saber. É lenda ou existe o Surubão de Noronha? Não. Mas eu não conheço. Sério, eu já fui muito lá e não conheço. Nunca viu o Surubão de Noronha? Não, nunca vi, não. Eu achava que era lenda. Você já ouviu falar no Surubão de Noronha? Não. Nunca ouviu falar no Surubão de Noronha? Não. Quem é? Eu acho que você é parte do clube do Surubão. Tipo assim, não pode falar, né? Faz parte do clube negar. Faz parte do clube negar. Não, eu nunca vi nenhum esse negócio. Se tivesse Surubão de Noronha, você gostaria de ser convidado? Totalmente. Eu também, cara. Oxe, tá. Eu também. Atenção, você, organizador do Surubão de Noronha. Gabriel, Diniz e eu. Queremos ser convidados. Por favor. Sigilo total. Maior e sunga. Eu quero participar também, mas eu quero apitar, viu? Aliás, Danilo, você ia ser o arrombadão de Noronha. Mas não tem roupa de banco que cabe no Diguinho. O Diguinho sozinho, o Diguinho batendo uma sozinho já é um Suruba. Essa foi boa. Você tinha escrito já isso ou pensou agora? Hã? Você pensou isso ali agora? Cara, você é bom, hein? Eu não sabia. Você já pensou em trabalhar no negócio de humor, essas coisas? Eu odeio trabalhar num...